Música Olha essa neblina galera Estamos pegando estrada Sentido França Vamos para a cidade de Estrasburgo Nós temos uma parada aqui nesse lago Olha isso Está tudo neblinado A Indica está tirando a selfie O Iphone 12 dela aqui Olha isso Só cuidado para não cair lá embaixo Ainda estamos na Alemanha Estamos na Alemanha Aqui é a parte da Alemanha A Floresta Negra Vocês reparam aí os pinheiros É igual ao Lago Negro Pois é Olha aí, o vento já está levando a neblina Já Lança aí o Alemão O tamanho do lago 240 metros De profundidade 192 192 metros de profundidade? Não, né? Não De largura De largura Rapaz, 192 metros De largura É porque demora É porque demora O Google Translator demorou Aqui, ó A profundidade Bora tirar foto aqui agora, ó Olha aí, ó Já O vento já levou a neblina Só fui ali buscar a minha avó Olha como ficou aqui Sumiu Não dá mais pra ver o lago Menino Constante caiu Poxa, minha avó Eu queria tirar uma foto com a senhora Acho que agora deu ruim A gente nem vê mais o outro lado Agora deu ruim Coisa de um minuto Opa, isso Sumiu O lago Sumiu Ah, e agora pra tirar foto? Agora deu ruim Você falou que ia ficar bom pra tirar foto Não, agora literalmente A gente nem vê mais o outro lado Minha avó, você sabe que a gente vai andar de ir? Não, eu não Eu chamei a senhora pra gente ir Eu mesmo não Não, não dá pra ver nada Não, eu não Olha onde nós estamos Estamos em Estrasburgo Em Estrasburgo, na França Nós passeamos bastante Olha a cabeça, olha a cabeça A gente saiu bastante Foi no que? Catedral É, um monte de coisa A gente foi na Floresta Negra Ah, embora o que? Ih, é muito grande Floresta Negra Vamos ver Nós fomos, passeamos de barco De barco Conhecemos a cidade toda A cidade toda E eu vloguei Eu fiz vídeo? Não Não fiz vídeo Mas eu fiz Olha lá no meu canal Se inscreve Deixa o like Comentários Muito obrigada E agora onde nós vamos? Agora vamos ao shopping Quer dizer, estamos no shopping Estão se ponendo o que? Vamos lá amanhã Decar Declatelon Declatelon De novo Declatelon Vamos na Decathlon Primeiro É a loja de esporte aqui Olha, tem bonitos daqui Negócio brilhoso De rico Vamos na Decathlon Que é a loja de esportes aqui É a nossa sentada Já estamos na Decathlon Já estou dando uma olhada aqui Está vendo essas patinetes Não são elétricas Mas a galera aqui usa bastante patinete Tanto adulto quanto criança E aqui ao lado já vêm as patinetes 149 Tem a outra de 529 É tudo por potência e bateria Essa daqui parece um pouquinho menor Está vendo? A outra tem a bateria aqui embaixo Grandora Essa daqui parece menor Mais barata Mas é elétrica 199 ela Aqui eu cheguei na parte de smartbands Smartwatch Olha O Xiaomi Está por 35 euros Na verdade não é Xiaomi não É a Mais Fit É a Mais Fit por 35 euros Temos aqui também O Polar O Polar é mais para exercício físico Que está de 176 euros E o Garmin também O Garmin também tem exercício físico Olha ele 158 euros A Decathlon é bem parecida com a Centauro Mas hoje não está muito atrativa aqui para mim não Vamos ver outra loja agora E agora galera vamos na Zara No Brasil eu sei que a Zara tem um valor um pouquinho acima Mas aqui na Europa os preços são bem legais A Zara é como se fosse uma C&A Acho que na Zara não vai rolar nada não Está com vovó A faixa de preço é essa daqui 49 49 Não mais um vestido lindo 49,90 já é um negócio assim que minha mãe não rola Não Não O meu é R$9,90 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 O Pro está 319 euros E o Playstation 4 normal está R$249 Muito acessível Nintendo Swift R$2,99 Está caro Deve estar achando caro Não estou achando não E agora pessoal estou saindo aqui do shopping Porque nós vamos naquela loja ali Aquele prédio Onde nós vamos na Primark A Primark aqui na Europa é uma das lojas mais baratas de roupa Você encontra roupa de 1,00, 2 E minha família sempre vai lá Eles já foram Na verdade eu estou aqui esperando que eu fui no McDonald's Eu vou encontrar com eles lá E é isso galera Chegamos aqui na Primark Vamos ver o que tem de promoção hoje Aqui ó Camisa por 10 euros Camisa do Rick Camisa por 7 euros também Estou assim com essa temática Eu estava dando uma olhada nas camisas de basquete Camisa de basquete Camisa de basquete ó 12 euros Tem do Keiths e do Giants 12 euros camisa de basquete As jaquetas aqui também ó A jaqueta é um pouquinho mais cara Mas tudo no material é legal 40 euros pela jaqueta americana Só que do time oficial de basquete Do Bulls Tem do Nets e do Bulls Camisa de jaquetinha da MTV Camisa do LOL 12 euros oficial do LOL Naruto, Dragon Ball Mas olha Você acha aqui camisa por 13,50 7 euros 8 euros O único lugar você vai achar aqui ó Camisa social por 7 euros 7 euros a camisa social Não quer montar seu look pra trabalhar É aqui mesmo 7 euros qualquer camisa social E 14 euros a calça social Olha aí galera All Star por 6 euros 6 euros num sapato É muito barato aqui Deixa eu ver a sandália Sandália de time de Time de futebol americano Tá por Cadê o preço? 12 euros Do Patriots São bonitos Olha esse aqui por 16 Bem bonito Aqui ó Sem derrubar Por favor de novo O elefante ele traz prosperidade É bom ter O preço deles Tá aqui ó 3 euros 3 euros Ótimo As cadeiras de decoração aqui São muito baratos também Aqui ó Namastê Buda Buda tá 3 euros Aqui o macaco ó Pra você botar uma plantinha aqui Muito bom também Tudo 3 euros Tudo 3 euros Tudo 3 euros As plantinhas fakes As velinhas Ó Aqui ó Difusor 4 euros Examos o vídeo Aqui ó Passou essa vergonha Dê tchau Tchau Nós vamos pra Alemanha Aí ó A pose A pose Aí como é que ela faz Esse thumbnail dela aqui ó Vamos pra Alemanha Agora 2 horas de viagem Vambora Vou dirigir agora Se inscreve No meu canal Se inscreve no meu canal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no meu canal Compartilha Que lá tem tudo Ó Compartilha Deixa o like É nóis Tchau Tchau